Boa tarde pessoal, hoje é a nossa segunda aula do curso de cuidador, certo? Hoje a gente vai adentrar em alguns tópicos bastante peculiar e interessante dentro da área de vocês, certo? Que é o perfil do cuidador, quais as atribuições que vocês devem ter, que vocês devem atuar durante a experiência profissional de vocês, certo? E também eu vou adentrar em um tema muito, muito, muito importante que é a violência contra a pessoa idosa, certo? Vou trazer os conceitos, as definições e vou trazer alguns exemplos, tá certo? Vamos lá, para a gente começar. Deixa eu só fazer algumas observações. Mas sei que, assim, está difícil, tá bom, para todo mundo, porque durante essa situação que a gente está, essa pandemia toda, sei que muita gente queria estar tendo aula presencial, mas infelizmente a gente está se esforçando o máximo para vocês não perderem o conteúdo, tá certo? Então, em breve, creio que a gente consiga ter essa parte presencial, mas tudo depende de muita coisa, tá certo? Então, vamos lá, para a gente começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, como eu falei, certo? A gente vai adentrar sobre o cuidador de idoso informal. O cuidador de idoso informal, ele pode ser tanto informal quanto formal, tá certo? Como ele é considerado? É considerado como cuidador formal, é um profissional de quê? Que recebeu treinamento específico para a função a exercer a atividade de cuidador, certo? Então, mediante isso, quando eu digo o que é um cuidador informal? É informal é que ele não teve um treinamento específico, certo? Já o formal, ele é um profissional, sim, que recebeu treinamento específico para a função e exerce a sua atividade, ou seja, que é o caso de vocês futuramente, tá certo? Ele pode ser contratado para exercer suas funções na residência de uma família ou em uma instituição de longa permanência para idoso, que essa sigla, ILPI, vocês vão me ouvir falando o curso inteiro, certo? Ou também acompanhar a pessoa idosa em sua permanência em unidades de saúde, como hospitais e clínicas, tá certo? Então, vou recapitular novamente. Pode ser contratado o cuidador para exercer suas funções na residência de família, em instituições de longa permanência para idoso, e também acompanhar uma pessoa idosa em sua permanência em unidades de saúde, como hospitais e clínicas, tá certo? Vamos lá. O cuidador, o cuidador formal, ele tem alguns requisitos, certo? Esse cuidador, ele tem certos requisitos, que podem ser os seguintes. É as qualidades físicas e intelectuais, certo? É capacidade de ser tolerante e paciente, capacidade de observação, qualidades étnicas e morais, responsabilidade, motivação, bom senso e apresentação. Bom, vamos lá recapitular. O cuidador formal, ele precisa ter certos requisitos. Ele tem que ter um perfil e ele tem suas atribuições, certo? O primeiro ponto que a gente analisa é os requisitos que você, cuidador, deve ter. Quais são os requisitos? Uma qualidade física e intelectual, certo? Então, você precisa ter, você precisa gozar de uma boa saúde mental e física, certo? Para você cuidar de uma outra pessoa, porque não adianta a gente estar meio que assim, sem paciência, sem nada, sem ser tolerante para estar cuidando de uma pessoa. Então, em primeiro lugar, a gente cuida da gente para depois a gente cuidar de outra pessoa, tá certo? Capacidade de ser tolerante e paciente, certo? Então, isso é uma coisa primordial mediante idoso. Sei que muitas vezes o idoso, às vezes, tira a gente de tempo, deixa a gente sem paciência, mas isso é normal, certo? Então, assim, a gente apenas tem que ter paciência com ele e ser paciente, certo? Capacidade de observação. A gente tem que observar o idoso como um todo, certo? Porque muitas vezes a gente chega para trabalhar, às vezes não interage com o idoso, não dá bom dia, não procura saber como ele está. Então, às vezes, você faz o seu trabalho e vai embora, você não cria nenhum vínculo com o idoso. Mediante isso, é necessário que você tenha esse vínculo para saber como está sendo a sua desenvoltura com o idoso, se ele está gostando ou não, se ele está passando por algum problema que ele não falou para a sua família, certo? Então, mediante isso, tudo a gente precisa observar. Então, lembrando que sempre a gente observa o idoso como um todo, certo? Então, por isso a nossa capacidade de observação. Não só o idoso também, mas o local que ele reside, o local que você está trabalhando, tá certo? Qualidades étnicas e morais. A gente tem que saber entrar e sair em qualquer lugar, em qualquer ambiente que a gente esteja trabalhando, certo? Porque muitas vezes a gente vê uma discussão de família, alguma coisa e às vezes a gente se intromete. Não, deixa a família naquele canto, pega o idoso e se retira, tá certo? Responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade sim, tem que ter responsabilidade na hora de chegar, na hora de sair, na hora de avisar, caso aconteça qualquer incidente com vocês, certo? Então, tudo isso a gente tem que ter responsabilidade, responsabilidade de estar cuidando de uma pessoa que tem uma certa idade. Então, assim, tudo isso conta, tá certo? É, motivação. É, motivação. Motivação, em primeiro lugar, a gente, eu sei que cuidador trabalha demais. É uma profissão maravilhosa, é uma profissão incrível, é um zelo imenso que cada cuidador tem com o seu paciente, certo? Mas, assim, a gente tem que, todos os dias que a gente sai para trabalhar, eu sei que é muito cansativo. Tem gente que pega, tem gente que faz plantão de 12, tem gente que faz plantão de 48, então, assim, depende muito, certo? Então, mas, assim, a gente tem que se motivar todos os dias, levanta, diz, Senhor, ilumina o meu dia, me abençoa que mais um dia estou aqui, estou viva, estou vendendo saúde e vou fazer o meu melhor para a pessoa com quem estou cuidando, tá certo? É, o bom senso e apresentação. A gente tem que ter um bom senso, sim, e sobre a apresentação, a gente tem que ter uma ótima apresentação. Em qual motivo? O cabelo, deixa o cabelo preso, porque na hora de você fazer todos os procedimentos com o idoso, possa ser que atrapalhe, tá entendendo? Então, vai de cabelo preso, faz um rabo de cavalo, coloca uma touca, certo? Então, tudo isso é fundamental. As unhas, nós mulheres, é sempre bom elas estarem curtinhas, certo? Para não estarem grandes, para não arranhar o idoso, até mesmo quando for calçar qualquer luva para fazer algum procedimento no idoso, não rasgar, certo? Nada, jamais de short ou de saia, nada. Sempre vai de calça jeans, uma blusa básica, se tiver alguma batinha, coloca, certo? E se tiver algum jaleco, também coloca. Isso daí, a apresentação é imprescindível, certo? Certo, minha gente? Espero que vocês não esqueçam desse ponto. É bastante importante. Vamos lá. O nosso próximo requisito. O que é ser cuidador? Certo? O que é ser cuidador? Muitas vezes a gente diz, ah, cuidar é só cuidar do idoso, fazer todas as rotinas com ele, mas não. A gente sabe que tem que ter um conceito ético, ou melhor dizendo, certo? Então, vamos lá. O que é ser cuidador? Ser cuidador é um ser humano de qualidades especiais, certo? Expressas pelo forte traço de amor à humanidade. Então, ele costuma-se a o quê? Ele costuma doar-se ou voluntariar-se para as áreas de sua vocação ou indicação. Também, os seus préstimos, ele tem sempre um cunho de ajuda e apoio humanos, com relações afetivas e os compromissos positivos. Então, todos esses conceitos é o que significa o que é ser cuidador. Mais uma vez, repetindo. O que é ser cuidador? Cuidador é um ser humano de qualidades especiais, expressas pelo forte traço de amor à humanidade, ou seja, de amor ao próximo, certo? O cuidador, ele sempre costuma-se a voluntariar-se e a doar-se para as suas áreas de vocação, tá certo? E os seus préstimos sempre têm um cunho de ajuda. O que é cuidar de idoso? Lembrem-se bem, gente. Vou voltar mais uma vez o slide. O que é ser cuidador? Cuidador, o que é ser cuidador, é uma coisa, é outro conceito, certo? E aqui é o que é cuidar de idoso. Vamos lá. O que é cuidar de idoso? É cuidar de idoso, é cuidar do outro, é cuidar do próximo, certo? Representa o quê? Representa uma essência de cidadania, do desprendimento, da doação, do amor, ou seja, então a gente ama o próximo como a ti mesmo, certo? Então, assim, aquela ajuda, aquele apoio, aquele consolo, aquele diálogo, aquele comprometimento que a gente tem com o idoso, é tudo isso que envolve cuidar do idoso. Vamos lá. Esse ponto aqui, minha gente, é bastante interessante. Quero que vocês prestem bastante atenção a respeito do perfil que deve ter o cuidador de idoso, ou seja, o perfil que vocês futuramente devem ter, certo? São inúmeros fatores, mas aqui eu peguei basicamente todos que a gente precisa colocar em prática, tá certo? Então, vamos lá. Manter a capacidade e preparo físico, emocional e espiritual. Isso é primordial, certo? Manter essa capacidade e preparo físico, emocional e espiritual. Cuidar da sua aparência e higiene pessoal. Isso daí também é um ponto bastante interessante a respeito da aparência, porque muitas vezes vezes a gente chega para cuidar de um idoso, está com o cabelo solto, às vezes nem escovou os dentes, às vezes a gente pensa que isso não acontece, mas acontece. Então, assim, em primeiro lugar a gente tem que cuidar da nossa aparência, sim, da nossa higiene pessoal, porque imagina a gente chega em uma instituição ou em uma residência e você vai estar atuando com aquele idoso e o idoso senta aquele mau cheiro e se sente incomodado. Isso muito bem pode acontecer, certo? Então, isso fica bastante feio, né? Então, vamos lá. Demonstrar educação e boas maneiras. Isso daí é outro ponto primordial. A gente tem sempre que demonstrar respeito, tem que demonstrar educação e ter boas maneiras diante de qualquer pessoa que a gente tiver à frente, até mesmo os familiares do idoso e até mesmo para com o idoso, está certo? Adaptar-se a diferentes estruturas, padrões familiares e comunitários. Por qual motivo? Porque a gente tem que se adaptar. Uma hora a gente pode estar no âmbito residencial, uma hora a gente pode estar no âmbito institucional, uma hora a gente pode estar no âmbito hospitalar. Então, assim, todos esses pontos, todos esses locais, ou melhor dizendo, cada um tem a sua maneira, tem a sua estrutura, certo? Então, a gente sabe que nem todos são iguais. Então, mediante isso, a gente sabe que a gente tem que se adaptar a cada local, tá certo? Respeitar a privacidade da família, como eu tinha falado logo no comecinho. Respeitar a privacidade da família. Muitas vezes o cuidador está ali na sala com o idoso e às vezes está tendo uma discussão ou qualquer outra coisa. Em vez de vocês ficarem lá ouvindo, pega o idoso, retira ele, tanto ele quanto você, vocês se retirem e vão para um local mais arejado, certo? Deixa a família lá tendo aquela situação, né? Então, é bom sempre a gente deixar isso de lado. Não se intrometer de jeito algum. A não ser que você seja citado ou seja pronunciado. Aí sim, tá certo? Mas mediante isso, jamais. Demonstrar sensibilidade e paciência. Por que demonstrar sensibilidade e paciência? Porque muitas vezes o idoso acorda muito vulnerável e às vezes a gente não sabe lidar com aquela situação. Então, a melhor coisa que a gente faz é ficar do lado dele, prestando nosso apoio, certo? E primeiro de tudo, a gente tem que ter muita paciência. Porque a gente sabe que idoso hoje em dia, às vezes, quer fazer de tudo, né? E quando a gente começa a colocar certos pontos para eles não estarem fazendo, eles já não gostam. Mas, assim, a gente tem que demonstrar uma certa sensibilidade a qualquer situação que ele venha a passar. E temos que ter paciência na rotina diária de verdade. Temos que saber ouvir. Temos que saber ouvir. Porque em qualquer canto que você for, que você for trabalhar, né? Ou voluntariar-se, a gente tem que saber ouvir. A gente tem que emprestar o nosso ouvido ao idoso. Porque, acima de tudo, a gente sabe que idoso tem uma bagagem imensa. Então, assim, mediante qualquer situação, a gente tem que emprestar o nosso ouvido para ele. Seja por uma situação boa ou não. Mas a gente sempre tem que emprestar o nosso ouvido. Tá certo? E isso daí eles vão ficar muito, muito gratos. Podem ter certeza. Perceber e suprir carências afetivas. Vou dizer... Vou falar, assim, de algumas experiências que eu já passei em algumas instituições, certo? A gente sabe que tem muita gente carente, não só em instituição, mas quanto em âmbito domiciliar. Mas por que, professora, isso acontece? Porque muitas vezes a família está muito ocupada, está muito atarefada. Então, assim, mediante isso, às vezes só chegam de noite. Então, o idoso sente essa falta dos familiares. Então, quem supre toda essa carência é a gente, o cuidador que está ao lado do idoso, todos os dias, prestando todo o nosso apoio, a nossa rotina, todo o nosso companheirismo, certo? Então, temos que perceber e suprir as carências afetivas. A gente tem idoso que, às vezes, olha para você rindo, às vezes você fica meio assim, sem saber entender. Então, o que custa é dar um abraço, um aperto de mão, um sorriso, certo? Então, tudo isso a gente tem que observar o idoso para poder suprir todas essas carências afetivas. Temos que manter a calma em situações críticas, como, por exemplo, o idoso intercorreu, o idoso passou mal, o idoso está com ancefaleia, professor, porque ancefaleia é uma dor de cabeça muito intensa, certo? A professora, ele está com náusea, vômito. Então, assim, muitas vezes a gente se desespera. Pelo qual motivo? Pelo qual a gente não saber reagir em qualquer situação. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente já fica logo desesperado, mas não. A gente mantém a calma, respira fundo e a gente vai fazendo passo a passo, que, com certeza, tudo vai ocorrer bem, certo? Então, assim, em todas as situações críticas, manter calma é super interessante, tá certo? E bastante proveitoso. É demonstrar a descrição. Então, assim, você tem que demonstrar descrição em qualquer local ou em qualquer ambiente que você esteja com o idoso. Temos que observar e tomar resoluções. Vamos lá. Esse ponto também é muito interessante. Observar e tomar resoluções. Professor, em que sentido? Por quê? A gente tem que tomar certas resoluções mediante qualquer circunstância que venha a acontecer com o idoso, certo? Então, vamos lá. Um exemplo. Por exemplo, vocês vão no supermercado. Seu idoso, ele deambula, ou seja, ele anda, ele é consciente, orientado. Então, assim, um idoso, ele não comprometido, certo? Então, mediante isso, a gente sabe que tem muita gente que não tem paciência em fila e tal, essas coisas. Então, mediante isso, às vezes, a gente pode tomar, assim, certas resoluções. A gente pode chegar e pode falar, ó, meu senhor, o senhor pode esperar? Ele é idoso. Então, assim, a gente tem que ter uma certa paciência mesmo. Então, mediante isso, a gente pode tomar essas resoluções, não só nessas, mas no âmbito de trabalho, sim. Eu digo, assim, caso você precise tomar alguma decisão pelo idoso e, assim, a família, no momento, está todo mundo ocupada. Mediante isso, vocês podem tomar certas resoluções, sim. Logo após o que aconteceu ou o que vem a acontecer, vocês sempre comuniquem aos familiares, está certo? Em situações especiais, superar seus limites físicos e emocionais. Vamos lá. Esse é outro ponto bastante interessante. Em situações, em certas situações especiais, a gente tem que superar os nossos limites físicos e emocionais. Como, por exemplo, um idoso que você está tendo um cuidado com ele, esse idoso, ele não anda. Mas você, todo dia, está fazendo algumas atividades com ele e você viu que ele deu um passo ou que ele disse alguma coisa para você. Então, assim, isso daí é uma coisa, assim, maravilhosa. Que a gente, logo a gente chora ou a gente já abraça. Então, assim, mediante isso, a gente tem que, temos que superar esses limites. Às vezes, a gente tem que ficar um pouco sereno, certo? Para a gente não ir demais. Mas, podem se emocionar, sim, em certas situações, está certo? Mas, mediante isso, a gente tem que superar os nossos limites físicos e emocionais, sim. Isso é bastante importante, porque, às vezes, até atrapalha o nosso trabalho. Temos que manter o otimismo em situações adversas, certo? Então, mediante qualquer situação que venha a acontecer, a gente tem que pensar sempre positivo. Jamais estar pensando negativo, que não vai dar certo. Pense que tudo vai dar certo, sim. A gente tem que persistir sempre. Temos que persistir todos os dias. Temos que demonstrar criatividade. Professor, o que é demonstrar criatividade? Demonstrar criatividade é o seguinte fato de o idoso estar ou no âmbito residencial ou no âmbito institucional. Sempre eu vou estar fazendo essas duas comparações, porque vai depender do campo onde vocês vão estar atuando, certo? Então, essa é demonstrar criatividade. Um exemplo, no âmbito residencial, o idoso está ali parado, certo? Mas ele gosta de fazer atividade física, ele gosta de jogar dominó. Então, mediante isso, o que é que a gente pode fazer? Eita, vamos fazer um funcional. Mas, calma. Um funcional da seguinte forma. Ah, coloca o idoso para ir da porta do banheiro até a cozinha, manda ele voltar, manda ele pegar uma almofada, manda ele levantar, abaixar para o lado e para o outro. Então, mediante isso, a gente está fazendo alguma criatividade. Pega dominó, joga com ele, pega leitura, violão, pintura, tudo isso, até recortes, tudo isso a gente pode estar fazendo de uma maneira criativa para interferir aquele idoso mediante qualquer circunstância que ele esteja passando. Outra coisa, temos que lidar com agressividade. E esse é um ponto super importante também. Tem muitos idosos que, devido a algumas patologias, eles são bastante agressivos. Então, às vezes, eles batem na gente, às vezes a gente não sabe o que fazer. Tem muita gente que, às vezes, contém o idoso, não é isso? Tem muita gente que aperta. Então, assim, já vi inúmeros casos que não vêm aqui expor como é que os cuidadores exigem, né? Como eles atuam, ou melhor, corrigindo. Então, assim, a gente tem que saber lidar, sim. Se o idoso está agressivo, chega para ele, olha bem nos olhos dele e fala, ó, fulano, ó, seu João, você tem que ficar assim, não pode fazer isso, porque isso é violência. Então, tudo isso a gente tem que estar explicando. De um jeito ou de outro, dependendo da patologia, ele vai lhe entender, ele vai lhe ouvir, sim. Então, é por isso que eu digo. Em primeiro lugar, a gente tem que observar o idoso, temos que observar onde vocês vão estar atuando. Tá certo? Porque tudo isso daí conta demais. E, assim, lidando com a agressividade, primeiro ponto, olhar no olho do idoso, ser bastante sincero, passar tudo, é, tudo assim, tudo claro, para ele entender que realmente é uma coisa séria, que isso não pode acontecer. Temos que reconhecer suas limitações quando e onde procurar ajuda. Como é isso, professora? Reconhecer minhas limitações quando e onde procurar ajuda. Vamos lá. Reconhecer suas limitações é da seguinte forma. Ah, professora, eu estou cuidando de uma idosa, ela é obesa e eu tenho problema na minha coluna, mas, mesmo assim, eu estou trabalhando. Não, certo? Você chega para a família e fala, ó, eu estou precisando de outro cuidador, se seria possível, porque eu tenho hernia de disco e a minha lombar está sentindo demais. Então, assim, tudo isso daí você tem que reconhecer até aonde você pode ir. Você não pode ultrapassar da onde você não pode ir, certo? E quando e onde procurar ajuda. Você chega e fala, ó, realmente eu não estou bem, a minha mente não está boa, o meu psicológico não está bom, então eu estou precisando de ajuda. Seja humilde e diga, ó, não estou bem, estou precisando de ajuda. Infelizmente, não dá para me cuidar desse idoso por conta de tais motivos. Então, você seja sincero, seja humilde para dizer que você está precisando de ajuda, tá bem? É, ainda sobre o nosso perfil. Assim, creio que dá para, creio que esteja, né, para vocês estarem tendo uma noção de quanto o perfil do cuidador é imenso. Então, assim, tem inúmeros tópicos, certo? É, temos que buscar informações e orientações técnicas, claro. A gente sempre, se for fazer algum procedimento ou qualquer outra coisa que venha ao, que venha a acolher, ou seja, ao relacionar com o idoso. Então, a gente precisa ter um embasamento teórico, algum embasamento ético. Então, tudo isso a gente precisa ter algumas orientações, tá certo? Sempre é sempre bom vocês estarem se reciclando. Temos que obedecer a normas e estatutos, certo? Quando for, semana que vem, na nossa terceira aula, eu vou adentrar sobre o estatuto do idoso. Vou mostrar a vocês as cláusulas, as disposições gerais e as finais para vocês entenderem bem com o que é que a gente vai ter que estar lidando, tá certo? Mas a gente tem que obedecer, sim, as normas e o estatuto do idoso. Então, temos que reciclar-se, como eu falei ainda há pouco, temos que reciclar-se e atualizar-se por meios de encontros, palestras, cursos e seminários. Professora, como é que é isso? Caso tenha um curso relacionado aos cuidados paliativos ao idoso, em domiciliar, então, tudo isso, dependendo da população, ou seja, do público-alvo que o curso esteja ministrando, tudo isso, daí, vocês podem fazer, sim, vocês podem se inscrever, sim, tá bom? Porque não adianta a gente ficar só com aquele curso, se a gente tem uma imensidão de coisas que a gente pode fazer. Então, é sempre bom vocês estarem, sim, reciclando e atualizando, tá certo? Seja por curso, palestras, minicursos, seminários, mas tudo isso vocês podem estar se reciclando, porque conta demais para o currículo de vocês. Dominar técnicas de movimentação para não se magoar, esse também é um ponto super importante. Ah, professora, eu consigo colocar o idoso sentado de frente, pegando nele, mas tem muita gente que, às vezes, pega ele por trás e não sente muito. Então, assim, vai depender de como vocês vão estar atuando com o idoso. Se de frente ou de costa fica melhor, ótimo. Então, assim, vocês vão ter que procurar um jeito para vocês locomoverem esse idoso para não se magoar. Sempre a gente pensa, em primeiro lugar, a gente tem que estar com um bom estado de saúde físico e mental para logo em seguida a gente cuidar de um idoso, tá certo? Então, isso daí a gente tem que ter ótimas técnicas, não só para colocar o idoso na cadeira, mas mediante, para ele almoçar, os banhos diários, para ele andar, caso ele não consiga se locomover. Então, tudo isso conta com técnicas de dominações de movimento que vocês vão aprendendo no dia a dia. Professora, mas tem uma técnica certa? Não. Vocês vão aprendendo e aperfeiçoando o trabalho de vocês, atuando dia após dia com o idoso. Dominar noções de economia e atividade doméstica. Professora, como assim? Esse tópico é para a gente cuidar do idoso cai? Cai sim. O que significa dominar noções de economia e atividade doméstica? Lembra, na nossa primeira aula, que eu falei que vocês, ou seja, nós cuidadores de idosos, somos regidos pela CLP, que são a Consolidação das Leis Trabalhistas, certo? Então, a gente é regido por eles. Então, a gente tem as nossas folgas, os nossos horários, tem os nossos salários, tem as nossas remunerações. Então, tudo isso é que vocês têm que dominar em relação à economia. E atividade doméstica é só mediante as leis trabalhistas, que é pelo que vocês são regidos. Na nossa plataforma, eu queria que depois vocês dessem uma olhada no modelo de contrato que eu deixei disponível lá. É bastante interessante que é quando vocês veem as noções de economia e atividade doméstica também, certo? Mas é super básico, é só para vocês terem uma noção disso, tá bom? Temos que transmitir valores a partir do próprio exemplo e pela fala, certo? Então, a gente tem que passar tudo o que a gente sabe, tudo o que a gente entende para que o idoso entenda, para a gente desenvolver para esse idoso uma ótima qualidade de vida, proporcionar uma melhora para ele. Então, assim, a gente tem que transmitir todos os nossos valores, os nossos próprios exemplos em casa, não é isso? Então, a gente pode levar para esse idoso, sim, através da nossa fala e através das nossas atitudes. E a gente tem que doar-se. Então, isso daí é outro ponto primordial. A gente tem que doar-se para o próximo, doar-se para o idoso, doar-se para qualquer pessoa, para qualquer situação que esteja ao nosso alcance, tá certo? Temos que conciliar tempo de trabalho com tempo de folga. Vamos lá, esse é um ponto bastante interessante. Como assim, professora, a gente tem que conciliar o nosso trabalho com o tempo de folga? Se você está de folga, você está de folga. Esqueça o seu trabalho, o dia é seu, certo? Não adianta a gente estar de folga e o pessoal do seu trabalho ligando, querendo saber disso ou de aquilo. Então, assim, qualquer situação que venha a acontecer, você diga, ó, eu estou de folga, eu só resolvo amanhã, certo? Então, assim, só se for de último caso, de muita urgência e estiverem necessitando de você falar alguma coisa ou até mesmo de você ir lá, aí você se dispõe, certo? Mas, assim, a gente tem que conciliar, sim, o nosso tempo de trabalho com o nosso tempo de folga. Trabalhar é uma coisa, nosso tempo de folga é outra coisa. Demonstrar honestidade. A gente tem que ser honesto em todas as situações. Conduta moral. A gente tem que estar, a gente tem que ter uns embasamentos, uns embasamentos, perdão, muitos étnicos e aspectos sociais também, porque a nossa conduta depende de tudo. Então, a nossa conduta moral é super importante, certo? Lidar com as perdas e mortes. Esse é um ponto bastante importante também, de extrema atenção que eu quero que vocês tenham, de lidar com perdas e mortes. Muitas vezes a gente está diante daquele idoso, a gente cria um vínculo, a gente cria um afeto, né? Isso cria um companheirismo, uma cumplicidade, pelo fato de vocês estarem todos os dias ao lado do idoso. Então, assim, a gente sabe que quando a gente perde um idoso, a gente sente muito. Mas, assim, a gente tem que saber lidar com essas situações. A gente sabe que é muito ruim, não é isso? Mas, a gente tem que saber lidar em todas as situações, em todas as circunstâncias, tá bem? Então, assim, mediante isso, todos esses pontos que eu falei foram todos referentes ao perfil do cuidador do idoso. Então, os próximos que a gente vai falar são as atribuições que vocês devem ter, certo? Então, quais são as atribuições que o cuidador do idoso precisa ter? A gente precisa auxiliar o idoso a realizar a sua higiene pessoal. Precisam fazer companhia ao idoso, ou seja, qual é o papel do cuidador do idoso? Direcionar todas as atividades ao idoso, certo? Otimizar a qualidade de vida do idoso. Temos que promover uma promoção e uma melhora e uma qualidade de vida para esse idoso. Realizar atividades que envolvam estimulação, lazer e alegria. Vamos tirar esse idoso dessa rotina, ou seja, dessa mesmice que ele tá. Ah, ele só fica cabisbaixo, só fica dentro de casa. Você chega, senta, fala com a família e fala, ó, eu quero fazer isso com esse idoso, porque com certeza eu vou otimizar e ter uma ótima qualidade de vida pra ele. Vou trazer, né? Isso então, você chega, mostra todo o seu cronograma que você quer fazer com aquele idoso. Com certeza o idoso vai adorar, mas assim, muitas vezes tem idoso que não gosta. Então é bom a gente chegar, como eu disse, observa o idoso como um todo, tenta criar um vínculo com ele, que é a melhor coisa que vocês fazem. Aí sim, vocês vão extraindo essas atitudes, essas situações que vocês venham criar dentro da rotina do idoso, tá certo? Ministrar as medicações necessárias de acordo com a dosagem e os horários definidos pelo médico, conforme prescrição. Vamos lá. Ministrar as medicações. O cuidador de idoso, ele só administra as seguintes medicações. No olho, na boca e no ouvido, certo? São nesses três pontos que vocês podem administrar. Já quem é, quem tem o técnico, quem é enfermeiro ou enfermeira, vocês podem fazer endovenoso, certo? Mas o cuidador de idoso específico, ele não faz medicações injetáveis, e sim no olho, na boca e no nariz, certo? Até mesmo se for o caso de colocar algumas restrições no ouvido, também não tem problema, certo? Conforme prescrição médica. Então, assim, a gente tem que ministrar as medicações necessárias, de acordo com as suas dosagens, nada de colocar a mais, certo? Seguir os horários definidos pelo médico. É ajudar o idoso com suas atividades domésticas, ajudando, inclusive, a hora de preparar e servir as refeições. Vamos lá. Professora, eu estou trabalhando na casa de, vou dar um exemplo, certo? É, a gente está trabalhando na casa de Dona Maria. Dona Maria, ela quer que eu cozinhe para ela. Vamos lá. Primeiro ponto, você está ali para direcionar todas as atividades ao idoso. Então, você só vai estar ali prestando os serviços ao idoso. A família, não, certo? A família que contrate uma secretária doméstica ou qualquer outra coisa, mas você está ali apenas para direcionar as atividades ao idoso. Se você quiser preparar uma salada de fruta ou qualquer outra coisa para o idoso, algum tipo de refeição, você pode sim, certo? Porque é altamente direcionada para o idoso. Então, assim, ajudar o idoso com suas atividades domésticas, ajudando, inclusive, na hora de preparar e servir as refeições. Zelar o ambiente para que estará o idoso se mantenha limpo e organizado e também arejado. Tudo isso conta. Então, a gente tem que zelar, sim, pelo ambiente que o idoso se encontra. Não adianta a gente estar cuidando de um idoso se o quarto está todo desajeitado, o banheiro está todo sujo. Então, vamos lá. É um ponto bastante interessante, assim, com N divergências. Professora, mas se eu tenho que zelar pelo ambiente, eu tenho que deixar limpo e organizado? Eu preciso limpar. Se você quiser, certo? E você estiver disponível, não vai atrapalhar mediante se o idoso estiver ao seu lado. Então, assim, tudo isso você pode fazer. Mas se tiver alguma secretária, alguma coisa que esteja fazendo isso, você deixa ela fazer. Mas caso você queira fazer, se ela for demorar ou não, eu aconselho que você faça. Porque ali é o ambiente do idoso, então não vai te empatar em nada. Tá certo? Temos que prevenir acidentes. Vamos lá. Risco de quedas é o primeiro tópico de, assim, de N coisas que acontecem durante a rotina do idoso. Seja no banho, seja em qualquer ambiente. Então, a gente tem que prevenir. Se você está no quarto com o idoso, ou até mesmo dentro da residência ou instituição, vocês vão ver. Eita, tem um móvel ali. Se o idoso passar ali, ele vai bater ou vai machucar. Então, afasta aquele móvel, tira. Então, assim, mais uma vez reforçando. A gente tem que observar o ambiente como um todo e até mesmo as funções cognitivas do idoso. Certo? Então, viu que tem alguma coisa diferente, viu que vai afetar o idoso ou vai acarretar qualquer outra coisa, você afasta. Certo? É a melhor coisa que você faz. Ou seja, previne. No banheiro, que a gente tem em inúmeros casos hoje de queda. Coloca um tapete, certo? Derrapante. Coloca alguma cadeira. Então, tenta promover um conforto para aquele idoso. Prevenir situações de risco como vulnerabilidade física, emocional, cognitiva, familiar e social. Então, tudo isso a gente tem que prevenir. Manter familiares presentes e informados. Qualquer situação que venha a acontecer ou que você até mesmo respondeu, mesmo a família não estando presente. Tudo que acontecer, você chega e informa para os familiares. Certo? É se a família passa o dia inteiro fora. Quando a família chegar, você vai e repassa. Seu João passou o dia inteiro bem, se alimentou bem, fez algumas atividades físicas comigo, jogou dominó. Então, tudo isso vocês mantêm, vocês dão um feedback para a família. Que eles vão ficar bastante grátis, certo? E assim vocês vão estar mostrando mais o trabalho de vocês. Temos que planejar, organizar e executar as atividades diárias. Não adianta a gente chegar e voltar trabalhando com aquele idoso. Ah, eu vou estar dando banho de manhã, de tarde eu faço isso e de noite eu faço aquilo. Não. Você senta, monta, planeja e organiza. Mediante isso, você vai começar a executar. Ah, eu chego no meu trabalho sete horas. Tenho trinta minutos para ajeitar as coisas, tudinho, para a gente começar. Dou o banho, dou o café da manhã. Então, assim, mediante tudo isso, a gente tem que ter um planejamento. Porque às vezes vai sair tudo da rotina da gente, tudo do horário, vai ficar muito tumultuado. Às vezes acarreta até a gente ter qualquer estresse ou qualquer outra coisa. Então, para isso não acontecer, vocês planejem, organizem e executem todas as atividades diárias que vocês tenham para fazer com o idoso. Então, temos que respeitar e conhecer a dinâmica do idoso. Como eu estou frisando várias vezes hoje, a gente tem que observar o idoso como um todo. Então, a gente tem que respeitar e conhecer a dinâmica do idoso. Se esse idoso não gosta de falar, deixa ele no cantinho dele, mas uma vez ou outra, tenta falar com ele. Tudo bom, seu João? Como é que o senhor está? Está precisando de alguma coisa? Então, assim, a gente sempre respeita, mas tenta se atrasar um pouco, porque às vezes é mais por conta do perfil do idoso. Tem muita gente, outro ponto, muitas vezes o idoso, ele não gosta de andar rápido, certo? E tem N idosos, então, assim, de vários perfis. Então, assim, se o idoso anda devagar, a gente tem que ir no tempo dele, está certo? Não adianta a gente ir a margem, então a gente sempre vai no tempo dele. Se ele gosta de fazer as coisas devagar, a gente vai se adaptar a fazer as coisas devagar. Se ele gosta de fazer as coisas rápidas, a gente vai se adaptar a fazer as coisas rápidas. E assim, em diante, vai a dinâmica do idoso. Construir e manter as relações positivas com o idoso. Então, assim, a gente sempre tem que manter e construir essas relações positivas com o idoso. Sempre dizendo o que está certo, o que está errado para ele, que ele vai lhe ouvir perfeitamente. Temos que obter e conhecer o Estatuto do Idoso. Sobre o Estatuto do Idoso, não são muitas cláusulas que vocês precisam ter em mente, mas pelo menos conhecer um pouco. Então, isso eu vou trazer, esse ponto, ou melhor dizendo, eu vou trazer semana que vem, está certo? É acompanhar e auxiliar o idoso em suas atividades externas. O que quer dizer atividades externas? Ou seja, fora do seu âmbito de trabalho. Ou seja, o idoso, ele quer ir ao shopping, você vai acompanhar ele ao shopping. O idoso, ele tem umas certas consultas durante a semana. Então, durante a semana, você vai acompanhar ele. O idoso quer ir à feira, você vai acompanhar ele. Isso são atividades externas, mas sempre acompanhando o idoso. Construir relações positivas com pessoas significativas para o idoso. Vamos lá. Professora, por que isso? Porque assim, você está cuidando de um idoso, às vezes, os idosos, hoje em dia, eles falam demais, né? Fala, ah, fulano é meu melhor amigo, já já ele vem para cá, você precisa conhecer. Então, assim, a gente tem que criar laços afetivos e positivos com pessoas que significam para aquele idoso. Até mesmo a família. Então, tudo isso conta também. Construir relações positivas como postura profissional com os familiares, os empregados, outros cuidadores e equipe de saúde que atendam aquele idoso. Porque assim, no seu âmbito, com certeza, assim, com certeza não, mas não só vai estar atuando vocês, certo? Então, vai estar atuando outros profissionais. Então, é bom que vocês dialogam, que vocês tenham uma boa convivência, tenham um companheirismo, uma afetividade, que muitas vezes a gente sabe que não tem, né? É, fuchico de lá, fuchico de cá. Então, assim, mediante isso a gente precisa ter um vínculo, sim, com todos os profissionais que atuam e direcionam as atividades para aquele idoso. Isso é super importante. Temos que saber administrar conflitos e impasses referentes ao idoso. Isso é muito importante. A gente tem que saber como é que a gente vai estar lidando com aquele idoso em certos conflitos, certo? Então, às vezes o idoso explode, fica com a cabeça quente. Então, o que é que a gente faz? Seu José, vamos para ali, vamos sentar. Não é assim, não. Então, a gente sempre tem que dialogar com o idoso para ele entender o que está passando naquela situação que ele está ocasionando. Temos que acompanhar nas consultas médicas e exames de rotina quando necessário, certo? Nem sempre a gente precisa estar acompanhando o idoso em rotinas que não são necessárias. Mas, assim, as consultas médicas e exames que forem necessárias vocês estarem ao lado dele, é sim preciso que vocês atuem, tá certo? Está sempre atualizado, participando de oficinas e reciclagem, mais uma vez frisando. A gente sempre tem que estar se reciclando, porque não adianta a gente estar, assim, naquela visão. A gente tem que ter uma visão mais abrangente, mais ampla, certo? Então, assim, tudo isso conta. Se tiver seminário, curso, o que tiver ao seu alcance na sua área, vocês podem fazer. É bastante interessante. Aferir diariamente os sinais vitais desde que se esteja capacitado. Vamos lá. É aferir diariamente os sinais vitais. Isso daí é mais um ponto que a gente vai trazer, não sei se na aula que vem ou na outra aula, certo? Mas eu vou ministrar, assim, dentro do curso de cuidador de idoso, a gente também, eu explico o manejo, né, todos os sinais vitais. Porque a gente sabe que os sinais vitais são a temperatura, a pressão arterial, a gente sabe que tem um curso, a gente tem a respiração. Então, todos esses são os sinais vitais que envolvem aferir diariamente ao idoso. Mas tem idosos que não precisam estar aferindo todos os dias. Mas, assim, um idoso hipertenso, um idoso diabético. Então, tudo isso a gente precisa ter um cuidado maior, precisa ter um olhar mais amplo. Então, mediante isso, diariamente a gente vai precisar analisar esses dados, sim, certo? Diariamente, professora, mas eu vou ter que estar ministrando ou manuseando todos os dias os sinais vitais? Não. Se você quiser verificar a temperatura e a pressão todos os dias, não tem problema. Se quiser verificar só a pressão, porque é de extrema necessidade, verifique. Então, você vai ver, mediante a necessidade que o idoso vai mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu voltar aqui, bem rapidinho. Basicamente, o que eu já passei para vocês até agora. A gente falou sobre a definição e conceitos do que é cuidar do idoso. O que é cuidar, certo? A gente já viu qual é o perfil do cuidador do idoso. A gente viu também quais são as atribuições que o idoso precisa ter, porque a gente sabe que as atribuições de vocês, cuidadores, e o perfil são inúmeros, certo? Então, mediante isso, tudo até agora eu ministrei para vocês. Espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Mas o perfil ficou de acordo e as atribuições também. Então, vamos lá para mais um tópico de hoje, que é bastante interessante da nossa aula, que é a violência contra a pessoa idosa. De acordo com a AMS, Organização Mundial de Saúde, os maus-tratos aos idosos, eles podem ser definidos como uma ação ou uma omissão cometidos uma vez ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa. Impedindo de quê? Impedindo o desempenho dele no seu papel social, ou seja, no nosso meio, na nossa sociedade. Entendeu? Então, essa é a definição que a AMS diz a respeito de o que é uma violência contra a pessoa idosa. Vou repetir mais uma vez, que é um ponto bastante importante. O que significa violência contra a pessoa idosa dentro da OMS? São ações ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa, impedindo dela o quê? Desempenhar o seu papel na sociedade. A gente sabe que existem vários tipos de violência. Então, assim, as violências mais frequentes eu trouxe para a gente, para vocês verem. Coloquei alguns sinais que eles nos mostram, tá certo? Então, vamos lá. As violências mais frequentes são a violência física, a violência psicológica e verbal, a violência sexual, a negligência e o abandono, a violência financeira e econômica, e a violência doméstica e a violência institucional. Vamos lá, mais outra vez repetindo. As violências mais frequentes que a gente atua hoje em dia é a violência física, a violência psicológica e verbal, a violência sexual, a negligência e o abandono, a violência financeira e econômica, a violência doméstica e a violência institucional. Então, essas são as violências mais frequentes que atuam mediante o idoso. Então, vamos lá para a nossa primeira. A violência física, qual é a sua definição, qual o exemplo que ela nos traz e quais os sinais. Então, assim, eu quis colocar mais específico para vocês entenderem melhor um pouco. Então, eu sempre vou estar falando o tipo de violência, um exemplo que ele nos dá e quais os sinais que ela apresenta. Então, vamos lá. Violência física é qualquer comportamento que implique agressão física, como, por exemplo, maus tratos físicos, crimes de ofensas à integridade física, sequestro, intervenções e tratamentos médicos arbitrários, certo? Quais são os sinais que essa violência mostra? Lesões sem explicações, como feridas, arranhões, hematomas ou cicatrizes recentes, fraturas ósseas, luxações ou ruptura de ligamentos. Esse é a violência física, tá bem? A violência psicológica e verbal. Qual é a sua definição? Ela provoca, intencionalmente, uma dor, angústia, através de ameaças, humilhações, intimidações de forma verbal ou não verbal, certo? Como, por exemplo, insultos, ameaças, humilhação. Quais são os sinais que ela nos mostra? É o isolamento, é a insônia, o idoso fica emocionalmente perturbado. Então, assim, mediante essas duas violências, são duas violências completamente diferentes, que é a violência física, certo? E a violência psicológica e verbal. Então, mediante a gente vendo um idoso de violência física, às vezes a gente nem sabe como tratar, o que fazer, né? Mas tudo isso, no final, eu vou falar pra vocês. Então, esse foi o ponto da violência física e da violência psicológica e verbal. A violência sexual. É a violência na qual o agressor abusa, abusa do poder de quem tem sobre a vítima para obter gratificação sexual. Ou seja, sem o seu consentimento, sendo induzido ou obrigado ou obrigada a praticar práticas sexuais com ou sem violência. Então, quais são os sinais que mostram essa violência sexual? Hematoma nos seios ou genitais, doenças venéreas ou infecções, infecções, assim, genitais inesperadas que venham a acontecer, hemorragia genital ou mesmo anal sem explicações. Então, essa é a violência sexual que a gente vê muito hoje em dia. Negligência e abandono. É o ato de omissão de auxílio do responsável pela pessoa idosa em providenciar as necessidades básicas e necessárias para a sua sobrevivência. Como, por exemplo, o crime da omissão de auxílio e não providenciar acesso aos cuidados ao idoso, mediante a sua saúde. Certo? Então, quais são os sinais? O que é que essa negligência e abandono nos traz? Perda de peso, má nutrição, desidratação, falta de condições de higiene do quarto, encontra-se sujo e sem ter tomado banho, ou seja, sem roupa ou agasalhos inadequados para a estação do ano. Então, como, por exemplo, às vezes a gente encontra certos idosos de casaco, todo assim, todo meio que deixado de lado. Então, isso daí a gente pode ter certeza que é alguma negligência ou abandono da família. A violência financeira e econômica acontece demais, demais. Qualquer prática que visa a apropriação ilícita do patrimônio de uma pessoa idosa. Quais são essas práticas? Forçar a pessoa a assinar um documento sem lhe explicar para que o crime vai estar se destinando. Eles forçam também a pessoa a celebrar um contrato, a alterar o seu testamento, ou seja, vai estar dando um documento a um idoso sem saber o que é que ele vai estar assinando ali. Então, é sempre bom vocês estarem lendo para todo o idoso, todo tipo de documento que eles venham a assinar, para não acontecer nenhum tipo de violência financeira ou econômica, certo? Caso vocês se deparem com algum caso. É violência doméstica, infligir de forma continuada ou não maus-tratos físicos ou psíquicos, como por exemplo, castigos corporais, privações de liberdade e ofensas sexuais. Isso daí é uma violência doméstica. É a violência institucional. É o tipo de violência que o idoso sofre no transporte público ou em instituições públicas ou privadas que não oferecem um tratamento digno e adequado para a sua idade, como por exemplo, não ceder lugar no transporte coletivo, que a gente vê isso praticamente todos os dias. Ser agressivo quando o idoso demora a pedir algo ou entre outros. Isso daí eu expliquei logo no começo. Essa violência institucional é muito uma violência que a gente vê diária, porque muitas vezes a gente vê não só adulto, mas também pessoas jovens, e até mesmo pessoas da família. Isso acontece. Às vezes a gente está no ônibus, finge que está dormindo para não dar o lugar ao idoso, para não ceder. Isso daí é assim, a gente vê todos os dias. Mas isso daí é uma violência institucional, que é não ceder o lugar no transporte coletivo. A gente está sendo agressivo com esse idoso, porque a gente sabe que o idoso tem os seus lugares nos transportes. E isso daí eu vou falar semana que vem também. A gente também tem temas sobre acessibilidade. Está ok? E também isso demora quando o idoso demora a pedir algo. A gente fica sem paciência, né? A gente já começa a falar N palavras horrorosas. Então, assim... E entre outros. Então, assim, isso daí é um tipo de violência institucional que acontece. Todas essas violências... Eu coloquei algumas imagens aqui para ilustrar, para vocês verem a violência que acometem os idosos hoje em dia. Então, assim, mediante a gente vendo qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa, a gente tem que saber se impor, a gente tem que agir, a gente tem que fazer alguma coisa. E isso a gente tem, tem telefones, tem documentos que a gente possa agilizar para estar fazendo certas denúncias, que eu vou explicar a vocês já já. Mas aqui é mais uma foto para vocês verem como fica a situação do idoso, ou melhor dizendo, que sofre qualquer tipo de violência dessas que eu falei. Está certo? Vamos lá. Violência contra a pessoa idosa. O que fazer nessas situações? Muita coisa pode ser feita para minimizar, reduzir ou cessar a violência que a pessoa idosa sofreu. Como, por exemplo, a gente pode discar 156 a 151 pessoa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um novo número que tem para tipos de violência. A mulheres, a idosos e a qualquer outro tipo de violência, certo? É um número novo. Vocês podem discar, professora, mas eu não quero me identificar. Fiquem à vontade. Vocês podem fazer uma denúncia anônima, como podem se identificar, certo? Mas é sempre bom vocês estarem sabendo de tudo o que acontece para depois fazer essa denúncia. Para não fazer uma denúncia precipitada, mas que tenha N divergências no meio. É sempre bom vocês estarem atentos para isso. Você tem o dever de salvá-lo, o idoso, intervindo, ajudando ou pedindo socorro. Caso contrário, lembrem-se disso. Caso contrário, vocês estão cometendo um crime de omissão de socorro. Tá certo? Professora, mas eu não tenho coragem. Tenha coragem e faça, certo? Então, assim, você tem o dever de salvar esse idoso intervindo, ajudando, pedindo socorro. Caso contrário, vocês vão estar cometendo um crime de omissão de socorro. Qualquer intervenção que for feita deve considerar-se a complexidade do ocorrido. Foi o que eu tinha falado ainda há pouco. Quando vocês forem fazer a denúncia, Eita, professora, uma violência aconteceu aqui perto de casa, da minha vizinha, e N coisas. Mas você só tem achismo. Você não sabe o que aconteceu de concreto, de certo. Então, assim, colha os dados, analise direito para você fazer a denúncia, certo? Então, é sempre bom você ter uma complexidade do que aconteceu. E uma observação. Nas situações de violências, é muito importante considerar os fatos que envolvam a família. Isso sempre acontece. Tem que ter família no meio. Então, assim, sempre os fatos que envolvem a família, o agressor, o cuidador, e até mesmo a pessoa idosa. Então, todos esses pontos, certo? Todas essas pessoas que estão envolvidas, a gente precisa realmente considerar o envolvimento delas. O que aconteceu. Então, mais uma vez repetindo. A gente precisa considerar todas as complexidades do fato colhido. Então, a gente precisa entender bem o que aconteceu, certo? Então, assim, minha gente, basicamente, a nossa aula de hoje era essa que eu queria passar para vocês. Deu para a gente ver uns três, quatro temas, mais ou menos. A gente viu os significados, os conceitos, as definições de o que é cuidar, o que é cuidar de idoso, o que é ter cuidador, quais o perfil, quais as suas atribuições. E agora a gente viu, por último, a respeito da violência, que é um tema bastante comentado, bastante pedido. Então, assim, esses foram os temas que eu trouxe para a nossa segunda aula, certo? Esse curso de cuidador de idoso, minha gente, ele tem uma teoria muito vasta, muito ampla. Então, assim, a gente ainda vai ver sobre a lei de acessibilidade, o estatuto do idoso, a prática dos sinais vitais, a manobra de Hamlet. Então, assim, tudo isso eu vou trazer para vocês aqui, certo? Então, mais uma vez, obrigada. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá certo? E fico grata, mais uma vez, por estar aqui, mais um sábado, repassando para vocês todo o meu conhecimento. Espero que tenham entendido, certo? Mais uma vez, qualquer dúvida, podem me perguntar, que eu estou disponível, sobre a apostila. A apostila está na plataforma referente ao curso completo, tá bem? Então, assim, espero que vocês estudem esse final de semana. Dei uma lida nesse conteúdo que eu dei hoje, tá certo? Então, encontro vocês sábado que vem, no mesmo horário, tá bom? Obrigada, pessoal. Até mais.